Olá, tudo bem com você? Hoje vamos analisar o capítulo 36 do livro de Jó. No verso 2 vemos Eliú pedindo o que ele não tinha, paciência. 2 e 3, Eliú fez outra coisa desnecessária, falou para Jó verdades para defender Deus e atribuir a Deus justiça. 4, o verso diz, as minhas palavras não são falsas, quem está com você é a perfeição em conhecimento. Agora Eliú realmente forçou a barra. Quem alardeia conhecimento é porque lhe faltam sabedoria e humildade. Eliú era a prova viva de que conhecimento nem sempre anda de mãos dadas com a sabedoria. O verso 5 diz, Deus é poderoso, mas não despreza os homens, louvado seja ele por causa disso. O 6 também diz, Deus não poupa a vida dos ímpios, mas garante os direitos dos aflitos. E o 7, Deus não tira os olhos dos justos. Fique tranquilo, se você anda com Deus, se você pede que ele o proteja, você nunca está sozinho. Verso 11, obediência a Deus nem sempre garante prosperidade material. Eliú defendeu a falsa, terrível teologia da prosperidade. O 13 diz, os que têm coração ímpio guardam ressentimento. Que sentimentos você abriga no coração? Peça que Deus faça uma limpeza ali. O 15 diz, aos que sofrem, ele os tira em meio ao sofrimento. Em sua aflição, ele lhes fala. 16, Deus atrai você para longe das mandíbulas da aflição. Jesus diz, a minha paz lhe dou. O verso 18 diz, que ninguém o seduza com riquezas, não se deixe desviar por suborno, por maior que seja este. No verso 19, aprendemos que riquezas não dão alívio no momento da aflição. Confie somente em Deus, que o seu maior tesouro sejam as riquezas celestiais. 21, Eliú acusou Jó de preferir a iniquidade à aflição, nada mais falso. O verso 26 diz que, como Deus é grande, ultrapassa o nosso entendimento. Mesmo assim, Eliú se atreveu a tentar explicar Deus com seu conhecimento tão limitado. Deus ultrapassa realmente o nosso entendimento. Mas ainda bem que ele se revelou para nós, por meio da Bíblia e de modo muito especial e claro, por meio da vida de Jesus Cristo. Não há como calcular os anos da sua existência, diz o verso 26. Sim, porque Deus é eterno. E por ser infinito e eterno, Deus deve ser sempre o nosso ponto de referência. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz e feliz e feliz e feliz.